Olha que lindos! Saludinhos aí, torcendo pra esse pimpolho chegar bem gostoso. É o kit da Patinho de Ouro. Como esse, você tem muitos outros. A linha completa aerografada pra combinar com papel de parede, você tem aqui. Lembrando que papel de parede móveis você tem na fábrica e os móveis... Móveis de seis vezes, móveis no marfim, laca e pátina na fábrica. Então venha conferir, tá? Kit, gente, eles têm de todos os tipos. Esse daí, olha, com cinco peças. Cinco peças. A cabeceira, duas laterais de protetor, o edredom grande, trocador de cômoda, três parcelas de cinquenta reais. Você complementa seu kit com Moisés, bolsa, mala, lúcia, bajur, as peças à parte, tá? Você vai ganhar um travesseirinho com a carinha de ursinho e um lençol três peças que você escolhe a cor. Ótimo! Agora aqui eles fabricam também tudo quanto é tipo de roupinha, porque tem a malharia própria. Aí, olha, os casaquinhos avulsos, as calças, pode ser em soft ou em moletom. O moletom feupado, quatro e noventa cada peça. A toalhinha bem feupuda, quatro e noventa. O jovinho pagão, três peças, quatro e noventa. O nosso macacão, moletom feupado, recém-nascido, é o extra G4 e noventa também. Só isso, né? Só isso! Efeita pela rato, né? Agora tem a linha de anjos, que encanta realmente. E tem também toda a parte pra você levar o bebê pra passear. Tanto no carro, porque tem as cadeirinhas pra carro, quanto na rua, né? Com os carrinhos de bebê. Esses carrinhos... Três parcelas de trinta e nove reais, as três posições. Em pé, inclinado e deitado. Então venham conferir todos os dias, de segunda a segunda. Isso, das nove às cinco horas, na fábrica. Na Luiz Inácio da Costa. E rua Inácio Luiz da Costa. A Inácio Luiz da Costa. Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 8330712 da fábrica. Nós temos também no Shopping FP Mate, 2464949. E Shopping Interlab, 55638730. Não perca, vem pra Patinho de Ouro. Tchau!